É isso aí, Arraiá do Galinho, uma festa mais esperada pelos baianos. O Nordeste espera tanto esse momento. Agora no palco, Solange animando, levando aquele forró antigo. As melhores você curte com a gente. Não saia daí. Fique com a gente que a gente tá com vocês. E aí, Arraiá do Galinho não tem preço. É maravilhoso. Eu venho conversando com a turma e assim, eu tô muito feliz de estar aqui. E as pessoas vão ver uma Sol diferente, né? Porque as pessoas estavam acostumadas a uma Sol e agora a Sol tá muito diferente. A Sol tá dançante, a Sol escolheu o repertório e a Sol tá mais feliz ainda do que ela era. É uma emoção sensacional. Aquela ansiedade gostosa de quadrilheiro, na verdade. Que todo mundo sabe, né? Quem dança sabe aquela ansiedade. E é pra frente e pra atriz. E assim a gente vai levando, dançando, se emocionando. Vai fazendo tudo que a gente gosta, que a gente ama mesmo. E vamos pra cima. E vamos pra cima. E vamos pra cima. Música Fazendo um documentário sobre as quadrilhas de São João e a gente acompanhou todo o processo deles, né? Desde ensaios, figurino, as dificuldades que são enormes, assim. Quando a pessoa vê a quadrilha agora dançando, parece que eles ensaiaram ontem, fizeram a roupa tem um mês e não. Tem coisas chegando. Então assim, é muito emocionante ter participado de todo esse processo. De ter visto como é na real que tudo acontece, né? Ver o empenho dessas pessoas todas. Agora vai se apresentar a Imperatriz. E assim, as dificuldades que eles tiveram. O pessoal do... É uma quadrilha aqui do subúrbio. Que tem gente de todos os bairros que se juntaram pra poder fazer todo esse movimento. Pra poder manter essa tradição, né? Do São João, a tradição da quadrilha. E pra apresentar esse show e a brilhantar ainda mais esse evento, né? Que é tão importante, que é tão bonito, quanto o Arraia do Galeno. Música Triste porque eu não estou dançando quadrilha, mas dancei quadrilha há 16 anos. E eu espero que o galinho nunca acabe. Porque a cultura tem que continuar. Sempre, sempre. Aqui no Nordeste, aqui na Bahia, aqui em Salvador. Que o galinho permaneça vivo eternamente. Pra nós quadrilheiros isso é muito importante. Olha, a Imperatriz é uma das quadrilhas que está sendo tratada nessa série de programas que a gente está fazendo sobre quadrilhas de São João. Chama Bailão. Isso vai entrar no ar já no dia 15 de julho. A gente está filmando agora. Mas já está montando esse material. São seis episódios. E a Imperatriz, ela surpreende muito a gente. Porque é uma quadrilha que começou com garotos que já dançavam em quadrilha mirim. Eles crescem. Ela tem poucos anos, três anos de vida. Mas já tem uma experiência de convivência do grupo de muito tempo. E essa energia é muito grande. Eu hoje mesmo vindo no ônibus de Paripe pra cá acompanhando eles. É uma super energia. Super concentração. É um momento, assim, de beleza. Tem um lugar incrível em Paripe, que é o Paripe Hall, onde eles ensaiam. E você vê aquelas pessoas, uma roda imensa, uma energia fortíssima, espiritualidade, obediência. Tudo por um desejo de estar brilhando aqui pra manter essa tradição e jogar desejos futuros em cima da festa de São João. E uma coletiva de imprensa que aconteceu no Arraiar do Galinho, Luan Santana, confirma a vinda dele até o São João de Paripe. Já está confirmado, hein? Claro. A galera do subúrbio de Paripe, um beijo do Luan Santana pra vocês. Quero avisar que a festa vai ser linda, a festa que a gente vai fazer juntos, viu? Me esperem. Valeu. Olha só, Xande, o Aviões do Forró, também confirma a vinda dele até o São João de Paripe. Música Sabe quem vai estar também o São João de Paripe? Ele, Pablo, a voz romântica. Música Música Música